O Dego Frito é que o Dego Franco aqui é o que? O Dego Franco aqui é o que? Sim! Oh, meu Deus! O Dego Franco aqui é o que? Viu? Recorta! Especialmente! O Dego Franco aqui é o que? O Dego Franco aqui é o que? A o Dego Franco aqui é o que? O Dego Franco aqui é o que? O Dego Franco aqui é o que? Eu quero ir! O que? Ah, ele está pronto! Obrigado. Obrigado.